A campanha do presidente Jair Bolsonaro acaba de protocolar, junto ao TSE, a petição solicitada sobre a auditoria que identificou um número bastante discrepante entre as inserções em rádios de campanha do candidato do PT e as inserções do mesmo tipo do candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro. Cabe esclarecer que não se trata de qualquer questionamento acerca do sistema eleitoral ou sobre a atuação do TSE. O que estamos apontando é uma absurda supressão ou migração de comerciais que Bolsonaro teria direito em favor da campanha de Lula, conforme apresentado de forma detalhada no relatório entregue à Justiça Eleitoral. Somente nesta semana, de 7 a 14, o presidente Jair Bolsonaro foi lesado em mais de 12 mil inserções somente na região Nordeste e mais de 1.800 inserções na região Norte. Foi protocolada a petição com os seguintes anexos. Documentos comprobatórios contendo as discrepâncias identificadas nas regiões Norte e Nordeste para o período que engloba a programação das rádios do dia 7 do 10 ao dia 14 do 10. Os relatórios analíticos constando data, nome das rádios, cidade, estado, horário de exibição, nome da peça veiculada das campanhas do PT e do PL, dentre outras informações relevantes. Todas as informações são baseadas, gravadas na programação integral das rádios 24 horas por dia. São 1.122 rádios da região Nordeste e 289 rádios da região Norte. Toda a base de dados citada nos relatórios foi disponibilizada com acesso total ao TSE, através de login e senha, para que seu corpo técnico e jurídico verifique empiricamente a solidez e concretude das provas apresentadas. O que solicitamos é que seja reestabelecido um mínimo de isonomia entre as campanhas e que se reparem os danos a eventuais prejuízos decorrentes da não veiculação das inserções a que a campanha do presidente Bolsonaro teria direito. O assunto será tratado com a seriedade que merece por nossa equipe jurídica, mas esperamos uma solução rápida, de modo que os irreparáveis danos causados à campanha do presidente Bolsonaro senhora... S ... ...